Pessoal, antes de começar o vídeo, dê uma passada aí no canal dos meus parceiros, Charlie, do canal Estação Play, que tem conteúdo de Dragon Ball. Se você gosta de Dragon Ball, você vai amar esse conteúdo. E do meu parceiro também, Zé Comé Games Review, um canal muito bom, muito engraçado e muito bem editado também. E dê uma força aí, galera. Links na descrição. Fala, galera. Aqui quem fala é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje vou trazer aí um tutorial um pouco diferente pra vocês, porque normalmente trago tutoriais de como instalar jogos, de como baixar, etc. E hoje vou trazer aí um pouco diferente, que é como liberar espaço no seu iPhone, para quem tem iPhone e precisa muito de liberar espaço para poder jogar aquele jogo que você tanto queira. E que jogos mais pesados também, que necessitam muito de espaço. E eu precisei e aprendi a liberar espaço aqui que nem precisa baixar programas, não precisa comprar aplicativos para poder fazer isso. E é bem simples que eu vou ensinar para vocês aqui agora. Isso normalmente, galera, funciona mais para quem tem iPhone 5 para frente, entendeu? Eu não testei no 4S e no 4. E no 5S para frente... no 5 e 5S e 6 para frente funciona de boa, beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui para vocês. É bem simples. Primeiro eu vou mostrar para vocês a memória que eu tenho aqui, que é 382 MB disponíveis. E você vai ver como que isso vai ser liberado tão fácil. Primeiro você tem que vir aqui no iTunes, né? iTunes Store. E aqui, galera, vai ter os filmes para você baixar. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em qualquer filme que tiver disponível. Vocês vêm aqui em filmes, ó. Filmes, deixa eu focar aqui. Filmes. Vocês vêm em filmes. E vocês vão clicar em qualquer filme. É igual aqui, tá? It, né? O antigo It. E a Mulher Maravilha. Vocês vão clicar no filme, qualquer filme. Vocês vão clicar aqui, mas vocês não vão comprar. Vocês vão clicar em comprar. E comprar filme HD. Vai fazer esse carregamento aqui. Entendeu? E para esse carregamento, galera, o que significa? Ele tá liberando, ele tá encontrando um espaço, o espaço no seu telefone para adicionar esse filme que você quer adicionar ou comprar. Entendeu? Automaticamente, ele tá tentando liberar espaço do seu dispositivo para adicionar o filme. Mas, mesmo não cabendo esse filme, ele vai tentando liberar o espaço. Não sei como também, mas toda vez que eu faço isso, libera uma quantidade boa de espaço no meu dispositivo. Vocês vão ver aqui. Esperar um pouco. Aí vai clicar, pedir para você comprar, tá? Mas você vai cancelar. Beleza. Assim que aparecer essa notificação de compra, vocês vão lá. E... Olha que diferença, ó. Vou no dispositivo de novo, sobre. Olha o quanto que já liberou, galera. 3 gigas e 47. 3 gigas. Eu tinha 300 e pouco mega de armazenamento no meu dispositivo. Olha, impressionante. Você não precisa baixar nada. Eu não baixei nenhum aplicativo para fazer isso. Nenhum, nenhum, nenhum. E eu deixei um pouco de espaço mesmo para fazer para vocês aqui. E se quiser liberar mais, é só ir lá. Vamos ver se vai liberar mais. Clicar em comprar. E a mesma coisa. Agora não vai carregar muito, né? Igual o que estava fazendo o carregamento naquela hora. Vamos ver quanto se liberou mais. Deu na mesma. Então é isso, galera. Se você tem um problema de armazenamento aí, eu não entendo muito isso, né? Mas funciona. O importante é que funciona. Então, se você tem um iPhone também, compartilha isso. Se os seus amigos também têm um iPhone, compartilha aí. Para quem tem problema aí de cachê no dispositivo, né? Falta de armazenamento. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like. Já se inscreve no canal. Compartilha. E deixa nos comentários aí que tutoriais que vocês querem que eu traga também. Se for fora do jogo, também eu trago para vocês. Igual eu estou trazendo esse daqui. Então é isso. Tamo junto e fui!